Bom dia pessoal, bom dia pessoal, hein? E aí ó, a outra barraquinha aqui, toda organizada assim aqui Isso é o que? Isso é o que? Fala aí com o Julinho, você lembra de Julinho? Julinho tinha o tijolão Ô Julinho, e aí Julinho? Como é que tá? Você tá onde, Julinho? Só eu pra comunicar aí com você, aí Julinho? Aí ó, Julinho tá na barra, na barra de cima Paragüen, nós estamos precisando de dois carros, duas caçambas de Paraná de Pipa e Brita Lá eu tô precisando de duas caçambas aqui de Brita, viu? E vai montar um time, futebol, né? É o Botafogo, Botafogo, é o Botafogo É, é, pronto Falou que vai, viu lá E agora nós vamos chamar Luiz Gonzaga pra tocar Luiz Gonzaga, o índio apaixonado e Zé Moreno E sim tá ali, ó, e sim, ó o Tom de Agarrar E sim, não gosta não Mostra aí, vai, mostra as coisas aí, mano Aqui é das sapatas, aqui é dos cavalos Você quer de cavalo, né? É, tem furadeira elétrica, tem moedor de carne, tem moinho, tem pé de... Tem até um alto palante aí, ó É Rapaz, tem coisa, hein? Caldeirãozinho antigo, furadeira Cabo de taca, lanterna antiga Gravador que gravava as coisas primeiro Celular Filho da cacete, celular Olha os relógios, ó É, agora aí é moderno Relógio Negotiar E a mãe, olha os... Como é que chama isso aqui? Cristal Cristal? As tesouronas bonitas, olha Rapaz Corra novo também Torradu, torracapé, a cabaça de fazer manteiga Carbaça de fazer manteiga É, que carrega a água também Aí você chega, corta ela, te lazer Olha, olha a espada A espada de... De giranha Rapaz, essa é bonita, hein Quanto é uma bicha dessa, mano? Que sabe aí, hein? Pois sim, quanto é aí? Dos descontos, rapaz, é bonita, viu? Bonita, linda Ó, olha o tamanho Vou dar certinho pra fazer vídeo, ó Nossa Tachozinho de cobra aí, aqui, ó Só dá um... É, dá um geral aí pra cozinhar um arrozinho Tem tudo, hein? É Tem tudo pra você A tradição não pode acabar E aqui também tem mais coisa, né? Vou mostrar mais um pouquinho essa aqui, ó Ó Ó só a qualidade dos ferros Muito diferente, ó Ó o porquinho Uma churrasqueira Rapaz Pra quem não pode comprar uma roupazinha Mais... Fiquindo a mão Mas tá aí pra vender barato Tem tudo, hein? Nossa, a pera aqui é boa demais Ó Aqui você vem garimpar aqui, né? É É, relógio, antigo Roteria Isso aqui, ó Pra fazer pão Massa de pão E aqui tem muita coisa Vem E você vai encontrar Bom demais Ô, você é antigo, viu? Lá de cima da chapa Ó o outro pequeno lá, ó São dois Aceita o cafezinho, viu? Pra não esquentar o frio Pra nós chegar aí pro bordo do fogo Só falta o copo É Ai, ai Ô, e é um dia na feira livre com o Lau Lau hoje tá mostrando tudo aí E você também gosta de negociar essas coisas Gosta E aqui tem mais lá, ó É Simplificador antigo Transformador Isso é preciso lá Aqui é a feira do negócio É, a feira do objeto antigo É Valeu Até mais Aparece pra nós ir buscar o Tomarino no Recreio Mostra a casa, véi A casa que vovô morou E amanheceu Que passou por você Valeu